Fala galera, aqui é o Gustavo, estou trazendo pra vocês mais um vídeo E hoje, eu estou aqui com o PS 2016 simulando jogos reais E dessa vez, vamos aqui jogar com Palmeiras vs Corinthians Eu vou selecionar pra jogar com o time do Corinthians Então vai ser o jogador 2 Vamos colocar aqui, achar Time da Liga do Brasil Palmeiras Aqui, Palmeiras E vamos selecionar aqui também Liga do Brasil Time do Corinthians Vamos avançar Enquanto isso, enquanto carrega o jogo aqui Dá dois avisos importantes pra vocês Se você é novo aqui no canal, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho Inscreva-se e ative o sininho de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo quando mandar vídeo novo no canal Vocês irão receber notificação do vídeo novo E também, não esqueça de deixar seu like, que é muito importante Assim o YouTube irá entender que você gostou do vídeo E irá recomendar pra você e pra próximas pessoas Que o vídeo está sendo bastante assistido por vocês Também vou deixar aparecer no Instagram aqui em cima Segue lá, se tem bastante coisa postada Fotos, combinem Stories, então vai lá em siga Vou adiantar aqui já pra começar a partida Vou dar aqui com o time do Corinthians Contra Palmeiras Aqui são duas equipes Fortes que estão disputando Quanto aqui e quanto na realidade que irão disputar no domingo Fiz uma falta aqui pra variar Quase que tinha que pegar da bola lá atrás Quanto aqui Então agora? Quanto agora? Firdi campeão, mas para você Deu um chutão em um monte da área ali. Golaço! Vamos ver o replay aqui. Gol do Renato Augusto. Deu um ponto de segurança. Você sabe que é o gol moderno. A primeira vez que eu ataquei no gol, já fiz o gol. Contra-ataque, ganhei na corrida ali ainda foi. Entrei na área e chutei colocado no ângulo. Olha o replay. Aí foi onde eu fiz o lançamento. Recebi aqui na frente que o Renato Augusto ganhou na corrida. Invadir a área. Chutei colocado na parte de dentro do pé ali. Golaço sem chance para o goleiro. Deu um ponto de segurança. É um ponto de segurança. É um ponto de segurança. Mas não podem deixar seus oponentes de volta. Têm que ficar focados. Tentando de arrastar. Ui, é quase que o Palmeiras empatou agora. Eita porra! Ah, isso foi um pequeno pequeno dinko no topo. Só para pegar o jogador na corrida. E que uma desculpa que ele não poderia produzir um gol. Muito longe. Então, eles conseguem o único gol para fazer 1-0. Hurtles para o atalho. Tentando de arrastar uma opção. Põe um! É isso! 2 a 0! É muito fácil! Eles estão em perigo de desaparecer fora do lugar. Vamos ver o replay. O cara perdeu a bola ali na hora que foi tocar. Adiantou, né? A bola. Eu tomei a bola e fiz o lançamento lá na frente. Entrei na frente do goleiro. No meio de dois jogadores deles. 2 a 0! Bom, esse segundo goleiro lhe dá muito mais comandos e confiança agora. E eles deveriam estar capazes de fazer o gol. E não, não, não. Apenas, não, não. Apenas, não, não, não. Não sei, né? Porque o Palmeiras, ele tá jogando bem, bastante, também. Falta ou o pênalti vai ser agora? Fiz uma falta na beirada ali. Vamos ver. Poderia haver problema aqui. Agora o refeiro está mantendo sua carta em seu pocket. Eu acho que foi fora da área. Vamos ver o que o juiz vai dar. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! Vai dar merda! Vai! É, foi fora da área. Olha! Olha, defendeu! Foi no cantinho! Falta! O time do Palmeiras parece estar um pouco desesperado ali, não sei. Vai! 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 Nem vou ver o replay mesmo, tá? Tem que julgar e parar de falar. Quase que eu fiz mostrar nada aqui. E agora o passe. Ele tem um pinto aqui. Ele pode encontrar um final agora? Maravilha. Gols. 3 a 1 agora. Foi difícil ali de passar no meio do zagueiro, mas consegui. Mais um gol do Renato Augusto. Ele fez 3 gols? Não sei se eu ia no gol. Mas eu sei que fez mais um gol do Renato Augusto. Cortou, voltou. Daí eu tentei passar ali no meio. Daí foi difícil. O cara cortou. Na hora que eu ia chutar. Daí ele sobrou atrás dele e eu chutei. Essa é uma das melhores performances que eu vi em um tempo. Ele está praticamente tomando esse time single-handedly. E eles não sabem como lhe parar. Bem, eu acho que aquele cusão de dois gols que eles apenas fabricaram é uma reflexão diferente do que nós já vimos até agora. E também adiciona o divide psicológico entre os dois times. Isso poderia fazer uma grande diferença. E aí Chip through. E agora está o through ball. Gol do Palmeiras agora de novo, 3 a 2, marquei voldeira aqui com a desfile Tentei cortar ali, daí não alcancei a bola mais, perdi, daí eu fui dar a rasteira ali, passei direto, daí na hora que ele foi dar, eu dei outra rasteira também, passei direto, daí ele chutou, livre Tem que fazer mais um gol, né, porque agora se o Palmeiras fazer mais um, ele já empata, tá um gol de diferença só Listen, gols change games, and that has changed the whole complexion of this week, they have the momentum, né Ficanteio Ficanteio Passei direto com bola e tudo pra fora Acabou o primeiro tempo, vamos para o segundo tempo Passei de bola do Palmeiras, ele diz que tá maior, você tem um pouco por cento Vamos ter que ganhar essa partida, porque imagine, começa ganhando o placar, ganhando de 2 a 0, depois ainda perder ou empatar, deixar empatar Chutei, que chutão mesmo, mas foi longe Olha só, peguei aqui pela ponta da direita e acabei entrando na área e chutei Mas pegou muito embaixo, foi um pouco longe até Ficanteio 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 Uma falta Que bobeira da defesa com goleira aqui minha E o segundo half é... Befeito, 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 Befeito Vamos ver o replay Ele fez o lançamento ali ou não? É, ele fez o lançamento, daí o goleiro... Ele saiu junto com o zagueiro Daí eu ia chutar, daí o goleiro chutou E meio que me enxupou E daí ficou muito na beira da... Fora da área, já quase perdeu Isso vai ser um descanso A lateral ainda consegui Achei que ia sair ali É uma batalha muito boa lá, incrível para ver E eu fui para o goleiro, mano Um equilibrador que colocou o corte entre os pijões agora e o fato de que é... Falta mesmo Falta mesmo, falta Se vocês estiverem gostando bastante desses vídeos simulando jogos reais Eu posso... Começar a iniciar uma carreira de jogador aqui, com o time como técnico Daí a gente joga bastante jogos direto aqui como carreira de... Jogador ou de técnico, daí vocês sabem Só comentar aqui embaixo o que vocês querem e eu vou fazer o que está gravando para vocês Luaia O frede do Salão AAAAAAAَ O frede do Salão . 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 Ele vai dar um pouco de distância Um pouco de habilidade Ele tem opções no box, se ele fornece Ele está caindo, é um kick Eu acho que é um bom exemplo. Qual é o exemplo? Falta! Fiz uma falta aqui. P sự rompeu o jogo. Não ia poder ser gol neta. Acho que foi falta. Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda! Vai dar merda, vai! Ele foi para os golpes! Uau, isso é fantástico! Fantástico! Tentando empatado! A cancha está ganhando! Os aniversários podem apenas acertar 100% E, claro, a consistência que eles conseguem de vários jogadores pode ser muito diferente Mas esse skipper está lá. Ele está lá em, ele faz isso. Ele faz isso. E ele está produzindo uma beleza! Ele tem o jogo em frente. Agora, podem eles guardar? Como é? Como é? Olha, com o tempo está chegando, eles precisam ter o jogo em um tempo. Então, é isso. Eles têm que dar a chance. Mais uma falta. Estão fazendo bastante falta nesse jogo. Estão fazendo bastante falta nesse jogo. mais uma falta. Agora, o passe. Aqui vem! Mais um pau. Meu Deus! Mais um pau! Primeiro! Quem vai ganhar? Um pau. Veja! Doce! Agora, pelo menos. Estou ficando muito nervoso, sei lá, querendo ganhar uma partida, mas não deu certo mesmo, comecei a ganhar e ainda empatou. Empatou e virou, né? VAMERDA, PORRA! VAMERDA! Acabou a partida, viu? 5x3, perdi. Comecei a ganhar e perdi ainda o jogo, viu que resultado no início do jogo ainda não garante ponto, né? Na verdade, gols no início do jogo não garante resultado, eu falei ao contrário. Mas então é isso, deixar aparecendo um aqui no meu Instagram aqui em cima, pra vocês me seguirem lá no Instagram e ficarem por dentro de tudo. Também se inscreve aqui no canal aqui embaixo no botãozinho vermelho e ativa o sino de notificação pra você não perder mais nenhum vídeo. E também não esqueça de deixar seu like que é muito importante, assim o YouTube vai dizer que você gostou do vídeo e irá recomendar os próximos vídeos pra você. Então é isso, falou, até a próxima e tchau! Tchau, tchau!